Estou aqui em São Paulo numa festa de aniversário, fiquei sabendo que o Marquinhos do Balanço Geral vai estar por aqui. Nós vamos saber um pouco mais sobre a história do anão. Alegria, a espontaneidade e o carisma aparecem em vários momentos. O que você está achando do Marquinhos do Balanço Geral? Da hora, mano. É uma humildade, é firmeza ele. Estou acompanhando essa trajetória. É merecido o que ele está ganhando. Vamos ver se ele vai falar comigo também, da estrela, não subiu para a cabeça, a fama. Um pouquinho, mas ele tem que maneirar e ver que o povo existe aqui do lado de fora. Ele fala assim, eu creio, se ele tiver um tempinho para você. E esse botão aqui? Estourou aqui. É uma Elnia. Desculpa aí, brincadeira. Não, não esquenta não. Você é ser humano igual eu. Eu vou ver se eu pego algumas dicas para ele para conseguir ganhar um carro. Manda uma carta lá, chorando, para eles ganharem audiência. Olha o tamanho do pandeiro dela. Gostosa, hein? Agora começa a saga do anão. Se liga aí na pânico na banca. Olha quem chegou aqui. Vamos aí para estudiar o aniversário do Celcius aí, né? Vamos comer e beber. Tomar uma por você. Toma uma lá por mim. Ô, Ronaldo, chega de carro importado, não atende mais os amigos, telefone. É isso aí, você viu? Ela não está metida para caramba. Acho que o Ronaldinho, o pirulito, foi barrado. Olha lá, a mulher não quer deixar entrar. Não está com tanta fama assim, não. Ele está barrado aí? Seu nome não está na lista? Ele foi barrado. Vai pagar para entrar, olha. Vai pagar, mas se o Marquinho chega aqui, é tapete vermelho. O Ronaldinho. Está barrado aí? Ô, pirulito. Vou estar chavecando a mulher aí. Por favor, né, meu? Assim não dá. Olha o que o Brito Júnior está fazendo ali. Olha o... Olha lá. Dá uma ligada que o Brito Júnior está fazendo. Será que ele é bom de volante ou não? Olha lá o que o Brito Júnior fez no carro. Olha lá. Olha lá. O poivete trincou o... O paralama. Dá uma ligada. Brito Júnior, o que aconteceu ali embaixo? Deu uma raladinha no carro ali? Quase. Eu não sou muito bom motorista, né? Deu para ver um pouquinho. Como você deve ter percebido. E é difícil estacionar. Essa cidade aqui, ninguém dá chance para ninguém. Você está dando uma ré, ninguém desvia. Mas eu já conversei com o motorista lá e ele... Pediu até para eu autografar no carro dele a batida. Ah, deu uma benção. Já está tudo em paz. Me ajuda a fazer uma campanha, Brito? Ajudar a fazer campanha? Não, porque eu te conheci agora, não sei qual é o teu currículo. Vai que isso aqui é uma pegadinha. Não, pegadinha não é não. Fico feliz. Pelo menos eu não estou caindo em nenhuma arapuca. Gostei do seu pechado, hein? Você gostou? Quer um pouquinho de cabelo, Brito? Eu gostaria. Maravilha. Maravilha. Vamos aqui dar um beijo no Celsinho. Grito. O Grito? O que você quer fazer com ele? Desculpa, acabei de cortar a sua passagem. Era o Brito. É só o beliscar na sua bunda que você grita, quer ver? Auuu! Doutor Rei chegando. A estiga do cara. Sabe quando dá a mão em Los Angeles? Não. São as quatro fases da luta. Tapa, soco, cotovelo e daí bloquear. Tapa, soco, cotovelo e bloquear. Tapa, soco, cotovelo e bloquear. Tapa, soco, cotovelo e bloquear. Última vez. Tapa, soco... Chega, Thiago. O que você está achando dos anões famosos? Estou achando legal, você está bem famoso. Agora está na moda, né? O anão está na moda. Anão, não. Anão, não. Tem o pessoal que está no Ratinho também. O anão aqui nós vamos passar a Rede Globo. Vem, anão! Vem, anão! Vem, anão! Tinha a parte da audiência? Mais anão! Mais anão! Sabe que isso foi ideia do Celso Portigalho e minha, né, para o Ratinho? É verdade. Os anões são pessoas como nós. Oi, Bianca. Vamos cantar a música da Fabricinha de nós? Sim, como nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As árvores somos nós. Como nós? Sim, como nós. Nós, desloída. Acho que os anões são pessoas como nós. Nós de gravata. Como nós? Sim, como nós. Como nós adultos. Como nós... Estrogonofe de nós. Nós, brigadeiro de nós. Como nós, pessoas altas. O Nelson Neto é um dos maiores cantores do Brasil de todos os tempos. Como nós, pessoas altas. A música dele foi regravada 40 vezes, em 10 idiomas. Ocupou as paradas de sucesso em todo o mundo. Nós estamos todos iguais. Como eu sempre digo, todas as manhãs. Aos assaltantes Eu estou aqui porque eu sou exatamente igual a você E você não é diferente de mim Será que o Marquinho veio hoje aí pra mim tentar falar com ele? Achei que você já fosse o Marquinho, cara E porque eu sou exatamente igual a você E você não é diferente de mim Tá parecendo com o Marquinho aí Deve ter sido convidado, acho que ele veio aí sim Ah, se o sucesso subiu pra cabeça, se ele ficou estrelinho Xiii Aí a estrada fica curta Mas eu acho que ele veio, é amigo do Celso, inclusive Eu acho que ele tem um carisma tão grande Mas ele merece sucesso total por ele Ele não tem medo do ridículo Acabou a gasolina, Jeff Baixinho já chama engraçado É, eu não acho que baixinho é engraçado É engraçado porque é engraçado Se fosse gigante, ia ser engraçado mesmo Ah, tá fazendo um sucesso danado, né? Felizmente, ainda bem Não é o tamanho que faz a pessoa engraçada, né? Tem tanta gente grande que não tem graça nenhuma Eu acho que ele é bem talentoso Tenho certeza de que ele vai ter uma vida solo muito boa Qual que é a receita pra mim crescer na vida? E a gente pode aumentar muito a altura dessas pessoas Até nove centímetros Mas é muito doloroso, é um processo horrível Corta um osso e eles colocam uns parafusos aqui e aqui E eles aumentam um centímetro por dia Se eu crescer, eu perco o emprego O que você tá fazendo aí, você vai ficar famoso Andando pelas ruas fazendo entrevista Não faço, só ter talento Eu sou um gordo faminto Como todas as comidas como óleo Antes de parar o Hebrão Aqui é oi Vai Pedrinho Vai Pedrinho Você tem chance, meu velho Vai Pedrinho Vai Pedrinho Bota lá pra fora, Pedrinho Não engosta no chão Vai Pedrinho Pedrinho Você deixar de ser frouxo Ó, toma um topinho na cara Tá? Seu frouxo Calma, calma, calma Que isso, que isso, velho O cara pegou o outro na pancadaria Ele jogou tinta na cara do Jaime Palillo Para, Jaime Palillo Que ele jogou tinta Vocês tão brigando Vai pegar o palhaço horroroso Jaime Palillo, UFC no pano que ela tem Você para lá, viu Ô, Jaime, para, velho Você para lá Os caras tão sejam na mão Você para Estão batendo Para Tá louco, bicho Ô, Pedrinho ficou revoltado Você vai ficar famoso Não tenho dúvida disso Caso que eu venha fazer um apelo assim Eu gostaria de ganhar um carro Você acha que eu tenho chance pra isso? Ele merece ganhar o carro, viu Você tem todas as chances, rapaz Você é... Como nós Felizmente Ainda bem Vamos fazer um apelo aqui Faz um apelo aí Usar nós na televisão Vai todo mundo entrar em greve Queremos uma casa Ah, e um ano de cesta básica paga Você viu o preço do tomate? Tá barato? Eu não sei Não interessa Não tá Isso aí ninguém dá pra nós, tá? Não é uma coisa lá no pano? Não Pede pros caras aí Pro Emílio Beleza Você conhece alguém muito chato Que está sempre reclamando? Pois esse mau humor contínuo Pode ser uma doença A distimia Eu quero uma casa Um ano de cesta básica Você já viu o preço do tomate? Tá uma fortuna Vai no Gugu Vai lá no programa da gente Que a gente dá o carro pra você Ou vai no Faustão Ou melhor Vai na Eliana A dica que ela me deu Vai na Eliana Meus dedinhos O Marquinho não veio pra festa de aniversário Vamos encontrar ele de qualquer jeito Não importa onde Marquinho Aguarde A gente está chegando Pânico na Band O Marquinho está ali Estamos seguindo ele agora Ficar um pouco longe o motorista Um pouco longe Se não pode dar bandeira Será que ele vai dar alguma dica pra mim? Marquinho? Vamos ver, né? Ou cresceu pra cabeça dele a fama? Vamos seguir ele aí Acho que ele deve estar indo pra algum restaurante almoçar Terminou a gravação dele agora Esconde a câmera Que ele pode estar Vai pegar marginal Marquinho e o motorista dele ali Perde não, motorista Perde não Tem dois carros na nossa frente Olha lá Ele é o Marquinho ali Deve ter ouvido agora do carro Olha lá Deve estar falando no telefone agora É ele mesmo Pode dar bandeira, hein? Deve estar indo buscar a mulher dele Bonitinho Marquinho ali Gente que vai fugir da gente Pensa, Marquinho Chegando a sua hora, Marquinho E aí, Marquinho, tudo bem? Vamos ver se ele vai falar com a gente Pode falar com a gente? É, se o sucesso subiu pra cabeça Se ele ficou estrelinho E aí a estrada fica curta Um pouquinho, né? Mas ele tem que também maneirar E ver que o povo existe Aqui do lado de fora, né? Vocês aí me seguindo Porque vocês são malandos mesmo Que eu vi vocês ir lá da Record É, claro Queria saber aí Como é que você conseguiu essas coisas Que você tá ganhando do programa do vovô Vamos entregar agora A casa do Marquinho É, essas coisas aí, cara A gente conseguiu primeiramente a Deus Segundo o Geraldo E o pessoal do Gugu também Você tá se achando o anão mais rico do Brasil Ou você acha que é o Nelson Nerd? Rico, Nelson Nerd, eu não sou ninguém Eu só sou um cara humilde Que saiu da favela Que tá sendo humilde ainda Moleque de rua E eu sou sempre esse cara humilde Molecão Você tá ligado como eu sou E você me conhece Você pode descer, Marque? Ah, descer não, mano Igual eu falei Os diretores vão me matar Eu vim pedir um apelo pra você aí Que apelo? Apelo? Eu não tenho dinheiro, não Pra ver se você me ajuda A conquistar um carro Pedir pro Gugu Algum cara famoso Tipo Faltão Neymar Pede pro Eike, caramba O Eike fez até... Como é que é o nome? O negócio? Vasocotomia Vou até descer aqui Pra fazer uma média Pra vocês aí Aí eu marquei Vai descer pra falar E por que você ficou tão famoso A minha história Você sabe por onde eu comecei Que que é isso, Brasil? Socorro Eu sempre trabalhei com vocês Aí no pânico A pessoa ser humilde Igual eu E aí foi por isso Que eu tô estourando No Brasil hoje Humildão, hein? Humildão Claro que no mundo Eu não sei como é que é Vai, a mulher tá falando pra você Eu comecei assim também Eu comecei com cola Eu também comecei com cola Quando é coisa de Deus A gente brilha mesmo E quando Deus Quer apagar essa luz Deus apaga Não adianta colocar o cara De qualquer jeito lá Que aí não vai dar audiência Por que você acha Que tá valorizando Tantos anões nesse momento? Antigamente os anões Não eram muito valorizados Não dá muito dinheiro Porque a minha época Era igual o futebol Antigamente o jogador Não ganhava muito O pessoal fazia muito infigurante O que você achou Do teu Maravilhoso Muito bonito Gostei de você hoje Hoje eu abri as portas Dos anões No Brasil Inclusive tem vários programas Que tá imitando nós Para tudo, para tudo O que que tá acontecendo? O que é o patroa? Não ganhou nada? É verdade O anão tá na moda O anão da audiência Não tô me sentindo Você é o anão mais comentado do Brasil O que é o comentado do Brasil? Já ganhou casa Carro Presta de casamento Até um cachorrinho E eu aí Vim pedir um apelo para você Não, não, não Esse cara aqui A mulher dele é grande Não, já basta eu pequeno Não, Marquinhos Você viu o tamanho da mulher dele? Isso aqui faz inveja Com qualquer cara grande Você quer pegar uma mulher grande também Pequeno namoro Mulher pequeno Não, não Isso aqui é exagerado Essa aqui é a mulher do Marquinhos A Juliana Não, não Não é minha mulher Não, é minha irmã Ah, vá Você é burro Tá achando dessa fama toda Do seu marido Ah, tá bom Tô gostando Tá legal Deixa eu ir Muito obrigado pra você Um beijo Obrigado Tchau Vocês aí do Pânico Dá uma força pra ele aqui Conquistar esse carro aí Que é claro que eu conquistei o meu Que eu sempre fui um cara batalhador E esse menino aqui, véi Dá uma força pra ele aí Emílio Ô, Alain Bolinha Bota o cara na rua O cara também tem que trabalhar de repórter É só eu que trabalho de repórter E tal, pô Hashtag aí, ó Hashtag Pânico Fala, ajuda o Pedrinho aí Fala, Marquinho Fala, Marquinho Eita, velho P*** 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 Falei com o Marquinho Peguei umas dicas com ele Vamos ver o que vai acontecer aí pela frente É numa saga do anão Pânico na Band P*** 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 P***